Em três jogos, Grêmio, Grêmio e Barcelona, olha aí, sobre a reunião com a CBF, o Flamengo disse Flamengo, por uma questão de princípios e lógica jurídica, não poderá aceitar a convocação feita porque entende que é um contrassenso participar de uma sessão deliberativa acerca de um tema que escapa a competência desportiva da CBF. Nota oficial publicada no site do clube. Essa posição aí do Flamengo. O Flamengo quer a volta do público aos jogos, mas os outros 19 times da primeira divisão do futebol brasileiro não querem, neste momento, a volta do público. Tem um acordo para que aconteça no início de outubro, na 23ª rodada. Então, o resumo é esse. O Flamengo está de um lado e os 19 clubes da primeira divisão restantes estão do outro. Agora há pouco, no SportsCenter, edição da tarde, apresentado pelo Felipe Mota, o vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dulce de Abranches, falou sobre isso e a gente separou alguns trechos. Vamos mostrar. Eu sou obrigado a dizer uma coisa para você. Nós fomos ao STJD por conta da questão de que nós tivemos cinco jogadores convocados. Seis com um que estava no Paraguai, que chegou depois. Seis jogadores convocados. O Flamengo ficou várias rodadas e perdeu vários pontos. O Flamengo foi ao STJD. Não houve um clube do Brasil para apoiar o Flamengo. Eu pergunto a você e aos seus telespectadores. O que é pior? Jogar sem torcida ou você jogar sem cinco ou seis jogadores que estão na seleção? O Flamengo fornecendo jogadores para todas as seleções do Brasil. Copa América e eliminatórias. O Flamengo foi desfalcado absurdamente. Não houve ninguém preocupado com a isonomia. Quer dizer, isonomia de mão única, isonomia só na parte que te interessa, isonomia só para desgastar o Flamengo no momento que o Flamengo conseguiu uma eliminar. Eu não acredito nisso. Muito bem. O Flamengo tem dois jogos contra o Grêmio nos próximos dias 15 e 19 de setembro no Maracanã. O Grêmio já disse que caso tenha público, ele não entrará em campo. O jogo contra o Barcelona pela Libertadores da América está confirmado. Mudou de local. Saiu de Brasília e será no Maracanã dia 22 de setembro com transmissão do Fox Sports e ESPN Brasil. Meus amigos, é isso. Esse é o tema. O Flamengo tem uma eliminar do STJD, que aliás o Atlético Mineiro também tem, mas preferiu não usar, nesse caso do Brasileirão. O Flamengo tem essa eliminar e quer usá-la para ter público nesses jogos que fará agora no Maracanã. Mas os demais clubes da primeira divisão são contra essa posição do Flamengo. Vocês fiquem à vontade para debater esse tema que é quentíssimo e eu começo com o Zinho. Tetra, a bola está contigo. Ó, João, é um tema, como você falou, muito quente no momento. Gera muita discussão, muita polêmica. E às vezes até quando a gente expressa a nossa opinião, a gente está exposto também à interpretação e àquela chuva de elogios nas mídias sociais. Ontem, quando você me perguntou isso no final do programa, eu falei, olha, se forem testados antes da partida, 48 horas antes, tem o teste negativado, só entra quem tiver as duas doses de vacina, eu não vejo o motivo de não ter o público, já que está sendo aberto em vários locais, mundo afora. Eu falei aquilo pensando num jogo de libertadores, principalmente. Agora, num campeonato brasileiro, é uma opinião. Eu acho que, assim, eu sonho com isso. Eu sonho com isso há anos, desde que eu era jogador. De haver uma união entre os clubes, né? De aquilo que eles, numa reunião, acertam no início da competição, todos possam cumprir até o final. Mas é assim, não é assim que acontece. Então, eu entendo esse desabafo do Rodrigo Duns. Não concordo, mas eu entendo. Porque quando o Flamengo vai ao SCJD e pede para o campeonato parar, quando tem jogos de seleção, não houve apoio de ninguém. Que é uma outra coisa que eu acho que tinha que acontecer. A gente está falando de uma outra coisa, né? A Covid, isso aí é muito mais importante. A saúde das pessoas. Mas, assim, também, por que não os clubes não se uniram para o campeonato? Porque não foi só o Flamengo. O Atlético também foi prejudicado. O Palmeiras foi prejudicado. O São Paulo perdeu os jogadores e vários outros clubes. Mas não há uma união entre esses clubes. Não existe isso. Então, o Flamengo, que já lidera esse movimento há tempos, a gente está aqui, desde o início da temporada, falando, o Flamengo sempre querendo. Voltou o campeonato carioca antes. Voltou os treinamentos antes. Então, foi alvo de críticas, de cobrança, de colocações, principalmente dos adversários. Porque libera esse movimento. Eu, a minha opinião é que, principalmente no Campeonato Brasileiro, ou na Copa do Brasil, que os clubes se organizassem e definissem uma data em conjunto. Ter público só para um time, eu não concordo. Além da parte da questão sanitária, dos órgãos de saúde estarem próximos, conversando se é possível já liberar ou não, que esse é o principal. Mas se vai liberar, que fosse para todos. Se o Flamengo vai jogar contra o Palmeiras no Áreas, vai ter público. Porque vai jogar com o Palmeiras no Maracanã, vai ter público. Aí, nessa área desportiva, ter uma igualdade. Eu sonho com isso. Eu gostaria que fosse assim. Mas não é. Não é. E aí, agora, vai para essa questão jurídica, porque o Flamengo está com essa liminar. É claro que a CBF e os outros clubes são contra. Mas, assim, se pudesse voltar todos juntos, seria o ideal. Para não haver um desequilíbrio. Na Comembol já é uma outra história. E é com a Comembol que o Flamengo vai decidir isso. Pelo jeito vai ter esse jogo com o Público Maracanã contra o Barcelona. Mas eu gostaria de ver uma igualdade aqui dentro do Brasil, com todos os clubes sendo liberados na mesma data para todos. Em diversos jogos da Comembol, nós já tivemos público em partidas da Libertadores, Flamengo e Defensa, Olimpia e Flamengo, Flamengo e Olímpia, Atlético Mineiro e River Plate. Agora há pouco, a CBF divulgou uma nota sobre o assunto. E nós temos a nota e vamos mostrar aqui para você. Fã de esporte ligado no Futebol na Veia. E você participa à vontade. Hashtag na Veia. Os 19 clubes do Conselho Técnico decidiram que somente haverá o retorno de público quando as autoridades públicas de todas as cidades autorizarem, garantindo a isonomia total na competição. O Conselho Técnico da Série A voltará a se reunir em 28 de setembro. Nota publicada no site da CBF. Nota oficial. E aí, Mauro Naves? Bom, você acabou de citar aí, João, que jogos da Libertadores, alguns com público, porque a Comembol autorizou. Os jogos do Brasileirão, a CBF tem que autorizar. Eu acho que não tem porquê o Flamengo dizer, não, mas aí isso aqui não é da sua alçada, CBF. Aqui eu vou tratar com as autoridades sanitárias e pronto. Mas peraí, mas na Comembol, ele não desrespeitou a Comembol. Ele pode ter acertado com as autoridades, Belo Horizonte, Brasília, etc. Ele precisou, mas teve o aval da Comembol. E aí eu acho que assim, além de ser, todos nós queremos que a pandemia passe, que logo tenhamos, né, todos, olha lá, o estádio aí é um marcaramba, está bonito. Todos nós queremos que tenhamos públicos em todos os estádios, etc. O mais rapidamente possível. Mas desde que isso signifique que a pandemia ou diminui demais, ou melhor ainda, que tenha acabado de vez. Não é o que a gente está vendo, não é o que está acontecendo ainda. Então assim, acho essa atitude, só o Flamengo é vanguardista assim, só ele sabe que o momento já é esse, posso sair na frente. Eu acho que fica, sinceramente, o clube que tem mais torcida no Brasil acaba tomando uma atitude que é antipática. É antipática, porque nem todos os torcedores também do Flamengo, apesar de acharem que serão beneficiados, certamente serão, né, com torcida ali empurrando, incentivando, mas eu tenho certeza que nem todo mundo concorda. Nem todo mundo do Flamengo. Os outros todos já estão contra. Nem foram, já fizeram, foram na reunião aí e já disseram. Mas não acho que é uma atitude legal. Esse jogo com o Grêmio, puxa, já ganhou, já está morto, sabe? É muito difícil. Ninguém imagina que o Grêmio vá se classificar. Então para que arrumar mais esse problema? E agora vem o outro problema do Grêmio não querer entrar em campo. Agora quem vai decidir? Se o Grêmio não entrar em campo, a competição, a Copa do Brasil é da CBF. Quem vai decidir se vai punir ou não? Vai ser a CBF. Aí pune. Aí o time vai para o tribunal. Aí vai para a justiça. Há bagunça que vai virar por causa de um dinheiro que, sinceramente, nesse momento não vai fazer diferença. Está todo mundo precisando de dinheiro. Está todo mundo precisando de volta do público ao estádio. Está todo mundo contando com isso. Mas eu acho que é no momento certo. Na minha opinião, João, está cedo demais. E, claro, que provoca uma desigualdade. Provoca uma desigualdade. E vai dar confusão. Vai dar confusão. Por dois, três, quatro jogos aí que não farão diferença no caixa. Fala, Jean. Não, pois é. Para mim, assim, a questão da falta da união dos clubes, eu não vou nem entrar nesse ponto. Porque eu acho que a falta de união dos clubes ela é eterna, ela parte de fato de todo mundo. Mas você ficar usando exemplos passados para dizer não vamos nos unir agora porque não nos unimos ontem ou anteontem ou há um ano ou há dois anos. Vai valer para sempre. Isso vai ser eterno. Então, não vou nem entrar nesse ponto. A questão da isonomia esportiva ou não, eu acho que, assim, sendo o Brasil um país de dimensões continentais, se de fato você tivesse, sei lá, na Bahia, um cenário ideal, um cenário de pouca contaminação, sem variantes, né? Você não tem mais nenhuma internação, nenhum caso por dia, e tivesse em São Paulo e no Rio muita contaminação, muita disseminação ainda do vírus, tudo bem que você tivesse parâmetros diferentes para esses lugares. Porque, repito, assim como na Europa você tem diferenças entre países, porque o Brasil é um país de dimensão continental e você pode ter diferenças entre os estados, eu acho que a questão da isonomia esportiva, para mim, nem é o primordial. O problema, e aí, o Zinho falou, né, do ódio nas redes sociais, da chuva de críticas, eu, graças a Deus, não me abalo mais com isso e não fosse assim, não continuaria criticando essa direção do Flamengo, mas, infelizmente, essa direção do Flamengo age desse jeito desde o início da pandemia, porque eu queria olhar um pouco para o Rio de Janeiro. Eu queria olhar um pouco para o Rio de Janeiro, que eu fui até olhar, porque eu me lembrava de uma nota divulgada pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, onde a própria Prefeitura admitia que o Rio de Janeiro era o epicentro da variante Delta no Brasil e, por isso, o Rio de Janeiro precisava de uma atenção especial do Ministério da Saúde. Então, eu te pergunto, alguém que há 15 dias era o epicentro dessa variante no Brasil, alguém que hoje tem, entre os casos de contaminação no Estado, 89% da variante Delta, será que é um Estado, será que é uma cidade que está em condições de dizer, opa, olha, é o seguinte, São Paulo, Minas, Bahia, esses Estados não têm condições de receber jogos, mas aqui está tudo bem. Então, eu estou olhando para o aspecto sanitário e, infelizmente, essa é a minha impressão desde que tudo começou, desde que tentaram parar os campeonatos, alguns queriam parar e outros não, desde que quiseram antecipar a volta dos estaduais e alguns quiseram antecipar a volta dos estaduais e outros não, desde que começaram a lutar pela volta do público aos estádios e alguns quiseram que o público aos estádios voltasse antes e outros não. Se você pegar todos esses exemplos, Mauro, você vai ver que, infelizmente, a diretoria do clube de maior torcida do país está sempre de um lado. Eles estão sempre de um lado. É uma visão de mundo que eles têm, é uma visão que eles têm em relação à pandemia e é assim que tem funcionado. A verdade é essa. Beleza, vou receber um monte de crítica, vou ser xingado, mas também a gente não pode se furtar a dar opinião e a falar as coisas porque uma torcida é maior ou porque outra torcida é menor, porque uma torcida se mobiliza mais do jeito que for e a outra se mobiliza menos. Essa não é uma impressão, na verdade, esse é um fato, basta você levantar todas as notícias e informações a respeito de volta ou não de campeonato, de volta ou não de público ao estádio, você vai ver que essa diretoria está sempre do mesmo lado. Então não surpreende que nesse momento essa diretoria seja a única entre os 20 clubes do campeonato brasileiro lutando pela volta do público ao seu estádio. e pronto, podem xingar, fiquem à vontade. É isso aí, democracia, as pessoas têm direito de emitir opinião como fez o Jean aqui, por favor, se você não concorda com o Jean e você tem todo o direito de concordar ou não concordar, seja civilizado. Para que agredir? Para que ameaçar? Você não concorda com ele? Tudo bem, discorde, mas com seus argumentos, dentro de uma educação, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. mas por favor, seja civilizado. É só isso, tá? A democracia é isso, né? Visões diferentes, opiniões diferentes, mas convivendo dentro de uma harmonia, né? Dentro de uma harmonia. Então, por favor, nada de baixaria, tá bom, galera? E o nosso Paulo Calçade também entra nesse tema, e já já vou falar o seguinte, vai dar confusão também na Série B, do Campeonato Brasileiro. Diga aí, Calçado. Pedir para o povo ser civilizado depois do 7 de setembro é um pouco difícil, mas vamos tentar. O João, é o seguinte, eu entendo que não dá para criar uma unidade no retorno. É o seguinte, nós estamos falando de 26 estados mais o Distrito Federal. Então, é sabido por todos, sim, você tem cidades, estados que são mais cuidadosos na questão da pandemia e outros que têm. Alguma cidade ou outra tem lá um terrorista sanitário numa prefeitura e lá não use máscara, pode aglomerar, isso é bobagem. Tem gente assim, que age assim no Brasil, né? Bem grande. Então, é o seguinte, eu não posso punir um clube que está numa cidade que tomou todos os cuidados e tecnicamente tem condição de ter o retorno do público, porque o outro lá não cuidou de ninguém e ligou o dane-se, se é que você me entende. Eu não posso, porque eu não posso se interferir e intervir na cidade do outro jeito que o outro conduz a pandemia. Muitos países vacinaram proporcionalmente menos que o Brasil e tiveram menos problemas com a pandemia. Por quê? Porque tomaram uma série de medidas para conter o vírus e nós não ligamos muito para isso. Então, a gente tem a vacina e ainda a gente às vezes tem que convencer as pessoas a tomar vacina. Tem gente que não se convence disso. Então, eu não posso, se amanhã o Rio de Janeiro for um exemplo, não é, não é. Se amanhã o Rio for um exemplo de cidade... Também hoje é segunda dose, calçado. Oi? Parabéns. Eu também. Também hoje é segunda dose. Parabéns. Parabéns hoje. É. Parabéns. Eu tenho mais oito dias. A minha já até está valendo, já deu tempo da segunda. Então, é o seguinte, cara, se amanhã a gente tiver uma cidade que é um exemplo e pode receber jogo, ela não pode ser punida porque a outra que não ligou para a pandemia está tudo ferrado lá. Então, para mim, esse é o ponto principal. Você pegar o Brasil continental e... Vamos imaginar. Só imaginar. Santa Catarina é um estado que está em estabilidade. São seis estados que estão em estabilidade. Não tem alta, mas está estável, que é Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem o Distrito Federal, não é o estado, o Distrito Federal, Amapá, Roraima e Paraíba. Estável. Todos os outros estão em queda. Então, tem outro tipo de controle de cidade nesses outros aqui. Como é que eu posso dizer para os outros que estão saindo, de repente, que, olha, você não vai ter jogo porque naquela cidade lá ainda está tendo. Você imagina Santa Catarina, Chapecoense, está numa situação horrorosa no Brasileirão. Vamos imaginar que Chapecó fosse um exemplo. Cidade de Chapecó, gente, Covid se mandou de Chapecó. Aí a Chapecoense não pode ter público porque o São Paulo ainda está fechado. Isso não é certo. Isso para mim não é certo. Não vai ter saída única. Isso depois de um ano e sete meses, um ano e oito meses em casa, já deu a perceber isso. Não tem saída única. Quem cuida bem, parabéns. Quem cuida mal, paga a conta por cuidar mal. Agora, eu não vejo condição do Rio de Janeiro nesse momento receber público. E o Flamengo o tempo todo está esticando a corda, seja em Brasília, no Rio, em qualquer lugar. O Flamengo tem essa atitude. Eu vejo uma atitude um pouco despreocupada em relação ao público e preocupada só com as finanças. Isso é óbvio. O tempo todo. Não houve preocupação com o público. mas o público que muita gente que está indo ao estádio não tem nenhuma preocupação. Porque você, nos exemplos que nós tivemos, as pessoas se aglomeram, tiram a máscara e não estão nem aí. Se vão pegar, se não vão, se vão morrer e tal. Até porque, gente, a gente está vacinado, a maioria, isso não quer dizer que acabou. Nós estamos num momento de queda que é, pô, vamos levantar a mão para o céu. Desde dezembro, nós não estávamos na média móvel abaixo de 600 mortes por dia. mas 600 pessoas que morrem diariamente ainda é um número absurdo. E a gente trata com uma normalidade como se fosse uma coisa, pô, tranquila, 600 pessoas por dia está tudo garantido. Coisa linda e tal. Eu não vejo dessa forma. Então, e é muito difícil, né? O Flamengo tem razão quando ele diz, olha, quando nós perdemos jogadores, eu tenho certeza, eu, o Paulo Calçal, de convicção disso. Muita gente falou, opa, Flamengo perdeu meia dúzia, legal, né? Ele está certo. Os caras fizeram isso, dane-se o Flamengo, perdeu meia dúzia de jogadores. Que o Flamengo também tem culpa, porque ele só reclama, ele não faz nada para mudar. O Flamengo tinha que fazer para mudar. Ele pegar os outros e falar assim, CBF, vamos ajeitar a casa. data FIFA de 11 dias só ferrando os clubes, só detonando os clubes, não dá mais. Não dá mais. Não vamos mais aceitar. Nós, aqui o futebol brasileiro, com a nossa força, de Flamengo, de Corinthians, de Atlético, de Palmeiras, de Inter, de todos, todos. Os gigantes, porque os gigantes têm mais poder. E eles não fazem isso. Uns esfregam as mãos, porque o Flamengo está ferrado, porque perdeu vários jogadores. E aí na hora da pandemia o Flamengo joga sozinho também, porque não teve parceria. E isso é o futebol brasileiro. Sabe quando vai mudar? Não vai mudar. Eu sempre digo aqui, não nasceu ainda dirigente. Ele não nasceu. Não nasceu ainda. Não existe dirigente que tenha um mês de idade, dois meses, um ano de idade, que quando tiver 50, daqui 50 anos, vai dirigir o futebol brasileiro. Vai ter uma liga ainda. Ô Mauro, a gente deu risada. Ô Mauro, a experiência nos fez dizer que a liga seria um fiasco. E bingo, pô. Acertamos. Aí a liga é um fiasco. Agora, Calçade, companheiros, aí está a pergunta. O Flamengo está certo em bater de frente com todos? Esse é um ponto importante aqui da discussão. Por quê? A gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, da situação no Rio de Janeiro, mas vale lembrar o seguinte, minha gente, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que no início relutou, demorou bastante para tomar essa decisão. O Fluminense já tinha pedido antes para o jogo com Barcelona a presença de público, ele não aceitou. E agora, a prefeitura do Rio acha que pode ter público em três jogos. Grêmio, Grêmio e Barcelona. Ou seja, a prefeitura do Rio de Janeiro está autorizando a presença parcial de público. E tem um outro ponto. A justiça desportiva e a principal instância dela, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, concedeu uma liminar para o Flamengo, autorizando que ele coloque público nos seus jogos. e também o Atlético Mineiro e o Cruzeiro lá em Minas Gerais conseguiram também uma liminar nesse sentido. Então, há esse detalhe. Agora, o que eu quero colocar aqui para você... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho